92 milhões de euros. Trata-se do maior orçamento alguma vez apresentado pelo atual Executivo de Paredes. A transferência de competências para as autarquias e o aumento de investimentos a realizar em todas as freguesias no próximo ano explicam os números. Pela primeira vez, incluir num ano completo as receitas e as despesas relativas à delegação de competências, a solução de competências na educação, na área social e também na saúde, mas por outro lado também é o maior de sempre porque vai ser o ano em que nós vamos ter o maior volume de investimento em obras no terreno. Isto porquê? Porque é um ano que coincide com, por um lado, o último ano de investimentos no âmbito do Portugal 2020 e por outro lado é o ano em que vão entrar em força outras obras, já não ao abrigo do Portugal 2020, mas sim ao abrigo do PRR. Por força da inflação, o orçamento para o próximo ano prevê também uma duplicação das verbas para o setor social. Destaca ainda para a construção de habitações sociais que vão permitir o realojamento da comunidade cigana. Vai ser uma grande aposta nos próximos anos a construção de habitações sociais e a custos controlados e temos também duas obras que nos dizem muito, por um lado a requalificação do Mosteiro de Vilela e por outro lado também a requalificação, também com o apoio do PRR, da antiga escola secundária de Baltar, que vai ser transformada num centro cultural de Baltar e uma casa dedicada ao Daniel Faria, que foi um poeta de Baltar que leva o nome de paredes por aí fora. Para 2023, a carga fiscal sobre as famílias também é para manter, com a taxa de IMI fixada nos 0,3% e no caso das micro e pequenas empresas, mantém-se a isenção de derrama. O Orçamento Municipal de Paredes foi aprovado com os votos do PS. O Orçamento Municipal de Paredes foi aprovado com os votos do PS.